Olá, boa tarde. Estamos no ar com o Alep TV, primeira edição desta segunda-feira, dia 4 de março de 2024. Nesta manhã, o senador do Piauí, Wellington Dias do PT, comemorou o aniversário na Vila Irmã Dulce, onde promoveu uma ação social no Centro da Juventude Santa Cabrini. Uma ação social muito especial foi realizada nesta manhã. Desta vez, foi no Centro da Juventude Santa Cabrini, na Vila Irmã Dulce. É que todos os anos, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, reserva um espaço em sua agenda para a comemoração do seu aniversário com a comunidade, para ajudar a quem mais precisa. De todo o coração, eu quero agradecer aqui aos amigos, às pessoas que a gente, normalmente, nesse período do aniversário, tem aí, de todo o coração, o prazer de presentear. E aí, eu me lembro, em 2001, 23 anos atrás, um dia, depois do aniversário, eu fiquei olhando ali para os presentes que as pessoas dão com todo o carinho. E ali, eu comecei a refletir sobre coisas que eu ganhava e, certamente, outras pessoas precisavam muito mais do que eu. E aí, naquele instante, tomei ali uma decisão. Então, agora, completando 23 anos, em que, na data do meu aniversário, escolho uma entidade e tenho a felicidade de contar com a compreensão dos amigos. Aqui o nosso governador Rafael, aqui o presidente da Assembleia, aqui a esposa Regiane. O Centro da Juventude Santa Cabrini, fundado em 2006 pelas irmãs missionárias do Sagrado Coração de Jesus, tem como objetivo principal promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Com diversas atividades socioeducativas, a instituição já beneficiou milhares de famílias ao longo dos anos. Eles fazem um trabalho extraordinário, é uma oportunidade também de Teresina e de outras pessoas conhecerem esse trabalho aqui. Eles atendem a cerca de 500 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Isso também eu agradeço aqui como ministro, porque sei a importância desse trabalho, que, assim como aqui na Casa Santa Cabrini, em muitos lugares de Teresina, do Piauí, do Brasil, as pessoas ajudam no social. Aqui são crianças que têm a oportunidade de estudar, têm a oportunidade de praticar várias atividades que alteram para melhor a vida e já havia ali depoimento de pessoas que passaram por aqui e hoje têm uma situação de vida muito melhor. Hoje a festa chamou a atenção para que mais políticas públicas alcancem projetos como esse. Ele busca esse modelo de festa, não para si, mas para despertar na sociedade piauiense como um todo, a necessidade de amparo a essas instituições. E achamos louvável esse tipo de ação. Muitas pessoas vão passar a saber o foco dessa instituição e o trabalho que ela presta para a comunidade. E isso envolve, engaja mais pessoas na manutenção dessas entidades que são, na sua maioria, filantrópicas. Então, quero parabenizar o ministro Elton Dias por dar continuidade a esse tipo de ação. Aqui nós já temos parcerias e vamos aprimorar mais ainda, conversava com a irmã agora há pouco, no sentido de que a gente possa incluir a instituição entre as que vão receber doação da Assembleia, todo o equipamento, todos os móveis, todos os ar-condicionados que nós estamos renovando na Assembleia. Então, nós vamos destinar instituições sem fins lucrativos para fortalecer o trabalho de cada uma delas. Diversas autoridades políticas também estiveram presentes para prestigiar o momento. O governador do Estado, Rafael Fonteles, e demais deputados da Assembleia Legislativa, como o deputado Fábio Novo. O ministro Elton Dias é uma pessoa muito especial na minha vida. Foi ele quem me trouxe e me filiou ao Partido dos Trabalhadores. Com ele travamos muitas batalhas juntos em favor do Piauí. Foi governador quatro vezes, senador, deputado federal, deputado estadual, vereador que tem uma longa história. É uma pessoa muito querida e hoje é o ministro do presidente Lula. Tive a honra no seu governo, de ser secretário do seu governo, aonde podemos juntos fazer muito pela cultura do Piauí. Então é uma pessoa muito especial na minha vida, por isso que eu vim aqui hoje desejar muita paz, muita saúde, muita sabedoria, para que ele consiga ter discernimento e continuar ajudando o nosso Estado, que carece muito de apoio federal para se desenvolver. É um exemplo para nós em várias áreas, inclusive na forma que ele comemora o aniversário dele, é exatamente pedindo que os amigos e familiares contribuam para alguma instituição que faz um trabalho social, como é o caso aqui das irmãs missionárias do Sagrado Coração Jesus, no Angelim, que cuidam aqui no contraturno de várias atividades envolvendo crianças e jovens nessa região que tem uma certa vulnerabilidade social. Então isso é um exemplo para nós, mais um exemplo para nós. E eu fico feliz de estar aqui celebrando, agradecendo a Deus pela vida do nosso ministro, que está fazendo um grande trabalho no país e no mundo, ajudando o presidente Lula nessa grande luta global agora de aliança para a redução da pobreza, para a erradicação da fome, cuidando, obviamente, de quem mais precisa. O projeto Ouvidoria Itinerante, criado pela Assembleia Legislativa do Piauí, realizou a escuta da população na Vila Bandeirante, na Zona Leste de Teresina. Foi na Escola Professor Balduíno de Deus, na Zona Leste de Teresina, que a Ouvidoria da Assembleia Legislativa do Piauí iniciou uma série de ações itinerantes. O Assembleia Te Escuta tem uma proposta de aproximação do poder legislativo com a população. A Ouvidoria, nós retomamos os seus serviços com essa visão de aproximação, de ouvir a comunidade, sugestões, críticas, de poder mostrar para as comunidades que a Assembleia não é só um espaço físico. A Assembleia é um poder e esse poder tem que estar se aproximando da população. Então a deputada Teresa Brito assumiu a Ouvidoria com essa missão. Além de ouvir a população, o evento disponibilizou serviços à comunidade, como teste glicêmico, aferição de pressão, avaliação nutricional e serviços de psicologia em parceria com universidades particulares. E ainda apoio jurídico e questões como Bolsa Família, pensão alimentícia, aposentadoria, negociações de débitos e benefícios de prestação continuada. A Secretaria de Saúde disponibilizou o caminhão da saúde da mulher para atendimento especializado. E a ação integrada com outros órgãos foi fundamental na ação. A Secretaria de Educação não só com a estrutura predial, mas também com o time de psicólogos das equipes multiprofissionais, tanto do órgão sede como das gerências regionais. A gente está aqui com psicólogos e assistentes sociais e todos os nossos estudantes podendo entender qual é a premissa de uma ouvidoria, qual é a importância de serem escutados para que a gente possa alcançar a sociedade de modo geral. Para o ouvidor-geral do Estado, a ação é um L importante para aproximar o poder público do cidadão. Quando a ouvidoria sai das suas quatro paredes e vem para um bairro da cidade, ela está aproximando o órgão e está se aproximando da comunidade, aumentando a participação, fomentando a participação social e ampliando as possibilidades de participação do povo. Isso é democracia, isso é cidadania, isso é fomento ao controle social, à participação social. A comunidade respondeu ao chamado e aprovou a iniciativa da Assembleia Legislativa do Piauí. Até agora estou vendo que está bom demais, as pessoas estão entendendo a gente bem, e a gente também tem que fazer por a gente também, tem que estar sempre no médico, para atender, para se consultar, para saber como é que estão as coisas, porque hoje em dia a doença está por aí. Foi uma boa ação essa da Assembleia Legislativa trazer aqui para a comunidade? É, eu acho interessante, uma ação excelente, porque nós, aqui da comunidade, nós precisamos de uma oportunidade dessa para a gente, porque é muito difícil resolver problemas de documentos, coisas assim, e aí é uma oportunidade boa para a gente resolver essas coisas. Foi muito bom, porque está servindo para todo mundo da comunidade, e aí tem várias coisas que a pessoa pode resolver, né, como casamento, documento, exclusivamente estou com meus meninos também, tirando os documentos deles, e separação também, que eu também estou aqui querendo me separar, graças a Deus vai dar certo, e é isso. A ação deste sábado foi bem avaliada pela Ouvidoria da Alepe, e deve chegar a outras regiões da cidade e também a outros municípios. Estamos felizes com a participação da comunidade presente aqui, tanto a população da região, como também a estudantil, está vendo assim que deu certo, está dando certo, e estamos felizes porque a Assembleia está indo até a população, ofertando serviços em parceria com o governo do estado, a SEDUC, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Segurança Pública, na emissão de RG, a Secretaria de Saúde, na emissão de fazendo, realizando exames de mamografia, bem como também estamos com uma roda de palestra na área da saúde mental, e temos outros parceiros também, que é faculdades privadas. Começamos aqui na zona leste de Teresina, na Vila Bandeirantes, vamos percorrer as quatro zonas de Teresina, mas também cidades do Piauí, como Parnaíba, Pico, Floriano, São Raminonato. E a seguir, o governo do estado publica edital para concurso para a Polícia Penal do Piauí. A ALEP, Assembleia Legislativa do Piauí, existe para mudar para melhor a vida do piauiense. Sabe como? Pensando e trabalhando com o povo e para o povo, criando leis que asseguram uma vida com direitos e dignidade. A lei do CIEC é muito importante para quem trabalha com a cultura, e a gente agradece à Assembleia Legislativa por esse apoio e essa sensibilidade com a nossa cultura. No caso da lei 8048, que torna o tempo indeterminado com o exame das pessoas com deficiência, é um sossego para a gente. Mostrando que juntos somos mais fortes. A ALEP e você. Juntos pelo Piauí. Eu amo minha bebê. É por isso que ela está vacinada com a BCG. Quem ama, vacina. Por isso que minha filha já está vacinada contra a hepatite B. E as vacinas BCG, hepatite B e muitas outras estão disponíveis para você e sua família. Acesse o QR Code na tela e confira o calendário para todas as idades. Mostre que você sabe cuidar de você e de quem você ama. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho. Aqui tem futuro. Estamos de volta com a ALEP TV, primeira edição, agora para falar de concurso público. O edital do concurso da Polícia Penal do Piauí foi divulgado com oferta de 400 vagas. A carreira exige um nível superior e possui salário inicial de 6 mil reais. Ao todo serão 200 vagas para contratação imediata, sendo 150 para ampla concorrência e 50 para cotas raciais. E outras 200 vagas para cadastro de reserva para policial penal do estado do Piauí. Os candidatos devem ter ensino superior completo em qualquer área. Olha, as inscrições iniciam no próximo dia 11 deste mês no site do Nucep. A taxa de inscrição será no valor de 142 reais. Alguns públicos terão direito à isenção. A prova objetiva, com 30 questões de conhecimentos básicos e 30 de conhecimentos específicos, e a dissertativa serão realizadas no dia 28 de abril. A remuneração será de quase 6 mil e 500 reais. Foi aberto um processo seletivo pela Secretaria de Saúde do Piauí, que oferece 131 vagas para estudantes de medicina em várias unidades de saúde do estado. Confira mais detalhes com o repórter James Almeida. Inicia nesta segunda-feira e segue até o próximo dia 8 de março as inscrições para a seleção de estagiários do curso de medicina para atuarem nas unidades de saúde veiculadas a CESAP nos municípios de Teresina, Floriano, Ueiras, Picos, Parnaíba e Piripiri. São 131 vagas. As inscrições podem ser feitas através do site da Secretaria de Administração, com cursos barra sead.pi.gov.br. Os estagiários terão auxílio de 850 reais, mais auxílio transporte. A Fundação Municipal de Saúde está realizando um trabalho de monitoramento do cartão de vacina das crianças teresinenses, que estão com o esquema vacinal atrasado. O objetivo é atualizar a situação vacinal das crianças de até um ano de idade. Através da estratégia da busca ativa, a Fundação Municipal de Saúde realiza o trabalho de conscientização dos pais sobre a importância da atualização da caderneta de vacinação. Nós estamos com esse projeto, desde o ano de 2023, e estamos retomando agora, durante essa semana, essas ações de busca ativa, que fazem parte do projeto Monitora-T, com o intuito de identificar crianças menores de um ano de idade com situação vacinal em atraso. Então, a gente faz um levantamento dessas crianças, e a partir daí a gente avalia a situação vacinal de cada uma delas, e aquelas que a gente identifica que estão com situação vacinal em atraso, a gente faz o contato através de ligação para os pais ou responsáveis, e quando a gente não consegue, por meio de ligação, a gente envia uma mensagem de WhatsApp através do nosso número institucional para que eles possam estar cientes dessa necessidade de atualização desse esquema vacinal. Então, a gente identifica quais são essas vacinas, e qual o posto de vacina mais próximo, tira as dúvidas desses pais, para que a gente mantenha a nossa cobertura vacinal alta, para que, de fato, a gente consiga trazer proteção para essas crianças. Em 2024, a vacina contra a Covid-19 passou a fazer parte do calendário nacional de vacinação infantil para crianças de seis meses e menores de cinco anos de idade. O esquema vacinal é composto por três doses. Para 2024, a vacina contra a Covid passa a fazer parte do calendário de rotina. Então, assim como as demais vacinas de BCG, hepatite B, meningo C e demais vacinas do calendário, a vacina contra a Covid passa a fazer parte dessa rotina. Então, a partir do momento que a criança completa os seis meses, o profissional da sala já passa a ofertar essa vacina para essas crianças. Então, é um esquema de três doses que devem ser administradas em crianças menores de quatro anos. Aquelas que já têm três doses, que tomaram as três doses naquele momento de intensificação de vacinação contra a Covid-19, já são consideradas imunizadas. Mas aquelas que só receberam uma dose, duas ou não receberam nenhuma e ainda estão nessa faixa etária de menores de cinco anos, devem procurar o posto de vacinação mais próximo da sua residência para estar fazendo a atualização da situação vacinal. E agora vamos falar de outro assunto. O Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, derrubar a regra atual de distribuição das chamadas sobras eleitorais. O entendimento do STF considera inconstitucional a restrição imposta a partidos para que disputem a última fase das sobras. Nas eleições para deputados federais, estaduais, distritais e vereadores, a distribuição das vagas ocorre a partir do cálculo do quociente eleitoral e partidário, obedecendo o critério proporcional. Já na disputa para presidente da República, senadores, prefeitos municipais e governadores de Estado, vence quem tiver mais votos. É a chamada eleição majoritária. O vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Piauí destaca que na eleição proporcional, para assumir a vaga, o parlamentar precisa obter uma quantidade mínima de votos. E explica o que são as chamadas sobras eleitorais. As sobras eleitorais são as sobras de determinado, por exemplo, candidato, onde ele deve atingir um coeficiente eleitoral X e ele consegue ultrapassar esse coeficiente eleitoral e termina sobrando votos além do que ele necessitava. Então, o que vai se fazer com esses votos que nós chamamos de sobras? Eles irão beneficiar outros candidatos que não obtiveram a quantidade de votos para se eleger. Então, só para exemplificar, para ficar mais claro, suponhamos que um vereador, as eleições estão próximas, precise de mil votos para se eleger. O coeficiente eleitoral seria de mil votos. O que é o coeficiente eleitoral? O coeficiente eleitoral é a quantidade de votos que aquele partido e aquele vereador precisa atingir para ser eleito. Então, se o coeficiente eleitoral em um determinado município é mil votos, ou seja, aquela pessoa, aquele partido tem que fazer mil votos para conseguir eleger um vereador. Então, se o partido conseguir fazer 3.500 votos, ele vai conseguir eleger aí três vereadores, mas sobrarão 500. O que será feito com esses 500 votos? Esses 500 votos sobrarão para outras pessoas que não obtiveram esses mil. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram pela derrubada da regra das sobras eleitorais na eleição proporcional. O entendimento da corte valerá para as eleições futuras, o que evita a possibilidade de alterar a atual composição da Câmara dos Deputados. Essa medida tem um impacto na seguinte forma, em que a gente entende assim, que pessoas que não terão condição, ou que a população ou o eleitor não votou naquela pessoa, ela vai ter essa oportunidade ou possibilidade de alçar algum cargo proporcional, vereador, no futuro deputado também. E tem que repensar, tem que pensar de uma forma não só jurídica, mas também política. Então, o STF, apesar de ele ter uma postura onde ele faz a dosagem política e jurídica, nesse aspecto ele está trabalhando mais a questão jurídica do que política. Quando ele possibilita de que pessoas que tenham uma votação ínfima, vamos dizer assim, elas consigam o êxito e alçar ao mandato de um cargo eletivo. A Assembleia Legislativa do Piauí está do seu lado e quer você cada vez mais. mais perto da gente. A Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão oferece cursos de capacitação profissional e pós-graduação em convênio com instituições de ensino superior do Piauí, reconhecidas pelo Ministério da Educação. Já são milhares de alunos diplomados e mais de 30 cursos oferecidos. Além de fiscalizar, propor e aprovar leis que melhoram a sua vida, a Assembleia Legislativa movimenta o Piauí. Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão. Assembleia Legislativa do Piauí. Estamos de volta com a LEP TV, primeira edição e agora para falar de chuva. Olha, o mês de março iniciou com muitas chuvas no Piauí. E devido à previsão de mais volume de água para os próximos dias, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos está monitorando constantemente a situação. A Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos acompanha a situação através da sala de monitoramento e previsão de eventos climáticos extremos. Os mapas revelam que em março são esperadas chuvas intensas. As mesorregiões mais afetadas estão localizadas na faixa norte, centro-norte e sudeste do Piauí. De acordo com o IMET e o CEMADEM, nós temos a previsão de que essas chuvas, elas devem se estender até a terceira semana de março. Então, são chuvas aí que podem estar acumulando até 50 milímetros diário, mas nós não descartamos a possibilidade de acumulados de 100 milímetros nas 24 horas. É necessário observar os boletins especiais emitidos tanto pela CEMADEM quanto pelo IMETE, por conta da possibilidade de chuvas que podem acumular esses 100 milímetros. Então, diariamente, nós emitimos os alertas, os boletins de alertas, que eles apresentam essas possibilidades de acumulados. Então, nós temos aí essa previsão dessas chuvas mais regulares e intensas se formos comparar com os meses anteriores. Lembrando que nós tivemos aí a influência do El Ninho, que impactou nessa regularidade. Então, em março, nós temos ainda essa possibilidade de chuvas. Diante do acumulado registrado e a previsão de mais chuvas para os próximos dias, surge a preocupação com o aumento do nível dos rios que integram a bacia hidrográfica do Parnaíba. A CEMADEM segue monitorando a situação. Nós estamos monitorando a bacia do Parnaíba junto à ANA, CPRM e à sala de situação do Maranhão. E no dia de hoje, nós temos a condição de sete trechos que estão em cota de atenção. Quando é que eles entram em cota de atenção? Quando eles ficam 10% acima do observado anual. Então, nós temos esses trechos que estão em cota de atenção, com possibilidade de alterações nas próximas 24 horas, visto que nós estamos observando algumas chuvas aí que estão ultrapassando em 50 milímetros de acumulado. E olha só, gente, a Assembleia Legislativa está preparando agora, a partir de março, uma programação especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Bom, agora, enquanto... Tapete vermelho e um saxofonista. As mulheres que chegaram na Assembleia Legislativa do Piauí nesta segunda-feira. É o início da semana de homenagem às mulheres. É lindo, né? Emocionante. Você não imaginava que a Semana da Mulher já começaria assim? Não, não imaginava. Painéis com fotos, com imagens de mulheres que foram destaques da história, estavam espalhados pela casa. Servidoras e visitantes aproveitaram para registrar o momento e saber um pouco mais dessas mulheres que deixaram sua marca. A semana é intitulada Mulheres de Bem com a Vida e vai contar com uma vasta programação. A gente pensou numa semana muito bacana. A gente vai ter palestras, show de humor, vamos ter o lançamento da plataforma Direito da Mulher. Aqui é lei na casa, que é uma plataforma muito bacana, onde as mulheres vão poder sugerir ideias, projetos de lei que possam ser analisados pelos deputados, pela casa. A gente vai ter uma manhã de embelezamento para as mulheres da casa, ter esse conforto, esse lazer, essa manhãzinha de lazer que quiser se embelezar. Aqui vai estar tudo disponível para elas aqui na casa, lá no nosso cintiado. A tradicional feira do servidor também está acontecendo, onde as servidoras estão demonstrando todo o seu potencial empreendedor. O presidente da casa, deputado Franzé Silva, visitou a feira, cumprimentou e conversou com as servidoras. Parlamentares visitaram e destacaram a ação da Assembleia Legislativa do Piauí. Chegando agora, nesse mês de março, nós ficamos muito felizes, muito contentes, da Assembleia Legislativa, junto ao seu presidente Franzé, está contribuindo para que a gente coloque o nome da mulher sempre em pauta. Então, essa aqui, essa feira do empreendedor, da própria Assembleia Legislativa, eleva essa mulher, estimula a economia local e nada mais valoroso do que a gente valorizar os nossos servidores. Então, eu fico muito feliz, eu fico muito contente dessa valorização dessas servidoras, que são empreendedoras também e que nesse local a gente consegue dialogar, consegue realmente fortalecer a economia local. Que querem ou não, isso traz aqui para o nosso Piauí, traz aqui para a nossa casa legislativa. Essa é uma homenagem mais do que justo, nesse momento, a Semana da Mulher. Estamos nos aproximando no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, mas a gente sempre comemora e sempre diz que o Dia da Mulher é todos os dias. Então, mais uma vez aqui, parabenizar o presidente Franzé, com toda a sua equipe, por mais um trabalho aqui prestado nessa casa e sempre preocupado com essas datas tão importantes como é o Dia Internacional da Mulher. E nós, como parlamentar, não poderíamos deixar esse momento de participar. Aqui também na casa já temos aqui um requerimento da autoria da deputada Simone, com todos nós, mulheres, para que a gente possamos realizar também uma sessão solene aqui em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, buscando ali cada vez mais ocupar mais espaço. A Semana da Mulher na Alep faz parte de uma série de ações que visam a valorização e homenagens à mulher na atual gestão da casa. Agora a gente vai falar de segurança pública. De acordo com dados da Central de Atendimento à Mulher, o LIG 180, durante o ano de 2023, o órgão recebeu um total de 1.400 denúncias, oriundas aqui do Piauí. Quem traz os detalhes é o repórter Tiago Moraes. Com o funcionamento ininterrupto, o Disque 180 é um canal direto de denúncia e atendimento em todo o Brasil à mulher em situação de violência. E assim como a Central de Atendimento, aqui no Piauí também tem o Elas Vivas Lab, que vem se mostrando uma das principais ferramentas de prevenção e promoção de estratégias na luta contra a violência de gênero. Ele é importante para subsidiar tanto as ações aqui da Secretaria de Políticas Públicas para a gente reconhecer a condição, a situação da mulher do Piauí e elaborar as políticas a partir dessa realidade, assim como ações que são de fora da Secretaria também. Então é uma parceria muito importante entre a Secretaria da Mulher, a Secretaria de Segurança Pública e a CEPAM para a gente compreender a realidade da mulher piauiense. Agora a gente está com, nas campanhas do mês de março, que é o mês da mulher, a gente vai lançar um boletim em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, vai sair lá para o final do mês, mais ou menos no dia 27, que é uma divulgação e análise dos dados, como, por exemplo, os BOs que são registrados em relação à violência doméstica nas delegacias especializadas da mulher no Piauí, sobre os números de feminicídio, fazendo um comparativo entre os anos anteriores. Segundo o levantamento divulgado pela Central de Atendimento, o órgão recebeu quase 567 mil ligações em todo o país, somente no ano passado, o que equivale a mais de 1.500 denúncias diárias. A Central de Atendimento à Mulher registrou no Piauí 1.472 denúncias. Somente a capital apresentou 728 ligações, o que para esta delegada está associada a maior conscientização da população sobre a importância da denúncia. As pessoas conhecem o serviço e estão se importando com o outro, porque o 180 pode ser acionado por um vizinho que está escutando a violência, por um parente que sabe que aquela mulher está sofrendo a violência, por uma colega de trabalho. Então, a gente pede que a população reforce essa atenção com essas mulheres de vítimas de violência e reforce essa atitude de denunciar, de chamar a atenção das autoridades para que a gente possa intervir. Com a denúncia de 180, a gente vai até a residência da vítima, ver o que está acontecendo, se ela precisa de uma medida protetiva, se ela precisa ir até a delegacia registrar o boletim de ocorrência, se ela já está resolvida a situação. O que a gente pede é que as pessoas nos informem, denunciem para que a gente possa tomar as providências cabíveis. A diretora de proteção a mulher e grupos vulneráveis chama a atenção quanto aos canais de denúncias e do atendimento em rede para os que mais necessitam de ajuda. E lembra que essa é uma luta de toda a sociedade. Nós temos vários canais de denúncia, além dos 180. Nós temos o boletim de ocorrência online, onde toda mulher e qualquer cidadão também pode fazer um boletim de ocorrência de dentro da sua casa, sem precisar ir até a delegacia. Nós temos o Emerman, que é o WhatsApp da Secretaria de Segurança com a Secretaria de Estado das Mulheres, que é o 0800 00 16 73. E esse WhatsApp funciona 24 horas recebendo denúncias, prestando informações para as mulheres, indicando para elas a rede de apoio. E a gente tem toda uma rede de apoio para acolher essas mulheres. Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário, Secretaria Estadual e Municipal de Mulheres. Então, assim, existe uma rede de proteção e essa rede de proteção está disponível para quando essa mulher acionar essa rede. E uma notícia boa para a Terezina, no dia 8 de março, nós vamos ter aqui em Terezina a inauguração da Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira é um espaço onde a mulher vai lá e vai ser atendida por todos esses serviços da rede de apoio. Se ela precisar da Defensoria, da Justiça, da Polícia, todas essas instituições estarão no mesmo local para atender essa mulher. Ela não vai precisar mais em vários pontos da cidade. E a seguir... Lá da Esperança pede ajuda para a reforma de estrutura que desabou após chuva. A Assembleia Legislativa do Piauí está do seu lado e quer você cada vez mais perto da gente. A TV Assembleia aproxima você do Legislativo Piauiense, com cobertura completa do trabalho dos deputados estaduais, atuação nas comissões e sessão plenária com transmissão ao vivo. Educação, saúde, cultura, esporte e entretenimento. Valorizamos o que é nosso. A TV Assembleia respira Piauí. Além de fiscalizar, propor e aprovar leis que melhoram a sua vida, a Assembleia Legislativa movimenta o Piauí. TV Assembleia. Assembleia Legislativa do Piauí. O Lar da Esperança é uma entidade filantrópica que cuida de pessoas com HIV e interessantes. De volta com a LepTV, primeira edição de hoje. Olha gente, o Lar da Esperança, que abriga pessoas com tratamento da AIDS, pede ajuda para reformar a parte estrutural da casa. Vamos saber os detalhes e como ajudar na reportagem de James Almeida. O Lar da Esperança é uma entidade filantrópica que cuida de pessoas com HIV em Teresina há 35 anos. O centro atende mais de 150 pessoas, tantos que frequentam diariamente e outros 20 que residem na casa. Além da preocupação da direção do lar com a manutenção, um outro problema veio à tona recentemente. Parte do solo cedeu ao lado do imóvel. Uma fenda se formou resultante da queda d'água do teto e pode comprometer a estrutura do local. Engenheiros recomendaram serviços urgentes na estrutura do teto do prédio. Segundo os profissionais, uma bica deve resolver parte do problema. Além disso, será necessário o aterramento e a construção de uma calçada. Muita preocupação, né? A gente precisa fazer esses reparos lá onde começou esse problema. E eu, mais uma vez, contando com a generosidade dos piavienses, que essa casa só existe por causa deles, da generosidade. É um buraco que o engenheiro falou que se persistir vai ficar um buraco muito maior, né? Então, ele disse que a gente desviando a água que já desce do telhado, já vai diminuir muito a água que vai cair ali. Aí, depois, a gente vai fazer aterramento ali e ajeitar, ver como é que vai ficar, né? E a gente, juntando um pouquinho daqui, outro dali, talvez a gente consiga fazer. Eu estou com essa fé. Uma das consequências desta vale que apareceu são essas fissuras. Essa aqui, por exemplo, ela já está bem visível. E, segundo os engenheiros que visitaram o local, ela pode prejudicar a estrutura. A coordenadora apela para sensibilidade da população. O lar sobrevive de doações e sempre há necessidade de ajudas para alimentos, materiais de limpeza, remédios, dentre outros. E agora, os materiais de construção estão entre as prioridades. Nada que Deus não possa resolver, que o espial e esse não possam me ajudar. Tem gente que chega com dois quilos de arroz, mas tem gente que chega com dez quilos. Tem gente que chega com cinco quilos de arroz, tem gente que chega com dois pacotes de flocos. O importante é que chegue, né? Que a gente espera isso aí. Eu vivo pedindo socorro, pedindo que essa generosidade continue, que é muito bacana a generosidade. É um sentimento muito bonito. E eu estou aqui mais uma vez, quero expressar minha gratidão pela imprensa e também para cada um deles que vem aqui me socorrer. Para ajudar o Lar da Esperança, as doações podem ser feitas através de contas. No Banco do Brasil, agência 5605, dígito 7, conta 305-061, dígito 0. Na Caixa Econômica, agência 1989, conta 343, dígito 9, operação 003. As doações também podem ser feitas através de PIX, através da chave 027-205-663, dígito 49. Ou, então, pode se dirigir até o endereço da instituição, Avenida Capitão Vanderlei, número 5000, Pissarreira 1. Informações através dos telefones 869-8882-4506 e 99822-3500. A música é capaz de promover o desenvolvimento de crianças e adolescentes, especialmente para quem possui algum tipo de deficiência. Em Teresina, uma escola oferece aulas de musicalização infantil e de musicoterapia. A Sara tem 13 anos e está aprendendo a tocar violão. E olha, ela já sabe tirar algumas notas e já dedilha o instrumento. Eu nunca nem tinha pegado num violão e aí eu comecei a aprender aqui tudo. Comecei a aprender as casas, o negócio do violão, tudo. É difícil? Um pouquinho. Algumas coisas são bem difíceis. É algo prazeroso tocar um instrumento? Eu acho bem legal, assim, e o som do violão, eu acho ele bem, assim, bem calmo. Ela é meio ansiosa, muito ansiosa. Aí ela põe toda aquela ansiedade dela no aprendizado do violão, né? Então aquilo dali deixa ela mais tranquila. Ela e outras alunas fazem parte do projeto Música Eficiente, que oferece ensino musical, musicalização infantil e musicoterapia. Sobretudo, para quem possui algum tipo de deficiência. O espaço existe há 10 anos e é o primeiro centro de música eficiente do Brasil. Hoje o projeto, ele assiste vários tipos de deficiência, das quais deficiências intelectuais, autista, tanto grau 1, 2, 3, síndrome de Down, paralisia cerebral, além das deficiências físicas, também deficiências visuais surdos. E nós temos deficiências intelectuais que foram reabilitadas que tocam piano, né? Temos deficiências visuais que saíram daqui e foram e passaram um curso de música na Universidade Federal. Então é comprovadamente a musicoterapia, nós temos evidências de uma terapia, porque ela é uma terapia não verbal, trabalha com a neuroplacidade, ela consegue ir mais rápido para poder estimular exatamente essas áreas inativas dos cérebros, né? E para que ele possa trazer essa qualidade de vida. Então, dentre essas deficiências, muitos já foram reabilitados aqui dentro do nosso centro. Além disso, o projeto, ele é um projeto que realmente trabalha a inclusão. Hoje nós temos 40% de crianças típicas para poder incluir, para que elas possam entender que os deficientes também são capazes de tocar um instrumento musical. Atualmente, 283 crianças estão matriculadas no Música Eficiente. São sete salas para a realização do projeto, que auxilia no tratamento e na evolução dos quadros de espectro autista, TDAH e outros transtornos em crianças e adultos. A pequena Maria Liz, de seis anos, foi diagnosticada com TEA e os médicos indicaram a musicoterapia para trabalhar a socialização dela com outras crianças. A família logo a colocou nas aulas de percussão do Música Eficiente. O projeto eu conheci através de uma prima que o filho faz. O projeto aqui, faz a musicoterapia aqui. Ele é autista também. E ela me indicou com muita eficiência e tudo no desenvolvimento do filho dela. E aí eu busquei o projeto e matriculei minha filha. Ela é bem comunicativa, ela é muito carinhosa. E todo esse processo com a musicalização só contribui para toda a evolução dela. O espaço funciona na Avenida Prefeito Freitas Neto, no bairro Mocambinho. E seu filho pode participar do projeto. Nós temos uma lista de reserva em torno de mais de 200 famílias esperando. Hoje nós atendemos 283 famílias dentro do projeto Música Eficiente, com equipe multidisciplinar, onde no qual o músico é terapeuta, músico especialista no ensino em música, psicólogo, assistente de saúde, psicopedagogo. Então o pai pode entrar na nossa página do Instagram, projeto Música Eficiente. Deixe o nosso recado. Venha conhecer as nossas instalações que vocês serão bem recebidos. E quem sabe você prestear uma vaga aqui para o seu filho aí que tem autismo, síndrome de saúde, ou qualquer tipo de eficiência. O projeto ele abre para todos os tipos de eficiência com equipe multiprofissional, capacitada, qualificada para receber seu filho. E a seguir, chuva atrapalha jogo entre Fluminense e Fortaleza. A Assembleia Legislativa do Piauí está do seu lado e quer você cada vez mais perto da gente. A Biblioteca Deputado Costa Andrade é um espaço para você realizar pesquisas, estudos, acesso à internet. E para levar mais acessibilidade, dispõe de grande acervo em Braile. Muito mais educação e cidadania. Mais uma iniciativa que aproxima você do Legislativo Piauiense. Além de fiscalizar, propor e aprovar leis que melhoram a sua vida. A Assembleia Legislativa movimenta o Piauí. Biblioteca Deputado Costa Andrade. Assembleia Legislativa do Piauí. Voltamos com a Lep TV 1 e agora a gente vai falar de esporte. Vamos conhecer o projeto de uma escola que funciona na cidade de Timon, no Maranhão. O repórter Felipe Leal acompanhou Um Dia Com Eles e nos apresenta agora essa história. O projeto nacional Timon Esporte Clube foi criado em 1994. Atualmente, 90 crianças e adolescentes fazem parte das atividades da Escolinha de Futebol. Garotos na faixa etária entre 5 e 15 anos de idade. Que são apaixonados pelo esporte. E sonham em se tornar um jogador de futebol no futuro. O jogo aqui é bom, eu gosto. Mas eu tenho sonhos de jogar em outro lugar. E a pessoa que eu me inspiro é no Neymar mesmo. Eu não tenho uma inspiração de jogador famoso por aí, mas é o meu pai. Meu pai era goleiro. Eu assisti ele jogando e peguei as características dele no gol. A Ana Karine é zagueira e entrou na Escolinha em fevereiro do ano passado. Aos 9 anos de idade, ela dá os primeiros passos no futebol. E já mostra talento e habilidade com a bola nos pés. Muito legal, muito bom aqui. É muito bom mesmo. Ainda mais que eu aprendi um monte de coisa jogando bola aqui. E aqui, como é que é jogar com os meninos? Muito bom também. Eu aprendo várias coisas jogando com os meninos. Aprendo mais a defender quando eu tiver pé na zagueira. Muito legal jogar com os meninos. A Zilma é mãe de atleta e participa da coordenação do projeto. Ela destaca a importância do trabalho social realizado com jovens. A gente trabalha com crianças carentes e é uma ONG sem fins lucrativos. Quem custeia aqui são os pais. Às vezes a gente busca algum patrocinador, mas é muito difícil. A gente está nessa luta há 30 anos. Sempre querendo melhorar, mas é bem complicado. Porque aqui a gente não tem campo, certo? Para a gente treinar aqui é cedido o espaço. Com muita luta. A gente já tentou ver se conseguiu um espaço para a gente mesmo, mas a gente não conseguiu. Porque além de não ter espaço, e quando a gente consegue até para alugar é muito caro. E a gente não tem como custear esse benefício para a gente mesmo, que é para o projeto. E aqui nós temos quatro categorias de crianças, que são as fraldinhas, que pegam os menores. Tem o sub-11, tem o sub-13 e o sub-15. Então a nossa luta é muito grande com esse projeto. O Natan é um dos treinadores da escolinha. Ele começou a trabalhar no projeto no ano passado. E observa o poder de transformação social que o esporte proporciona. Além de a gente estar formando atleta, a gente está formando aqui também cidadão, né? A gente procura ocupar eles no espaço livre que eles têm. Em vez deles estarem na rua, correndo, ou fazendo outra coisa de errado, a gente está aqui. Além de estar dando o esporte para o futebol, a gente também está ensinando, formando uns futuros cidadãos para a nossa sociedade. O treinador também revela que foi criada uma campanha para arrecadar chuteiras para jovens que não possuem condições de comprar o material para os treinos. A gente tem a campanha da chuteira, porque a gente não pode arranjar a chuteira para todos os atletas, que são muitos. Então a gente pede doação da chuteira. Aquela pessoa que não está utilizando uma chuteira, ou que possa doar uma chuteira nova para os nossos atletas, às vezes a gente pede nos grupos, ou então aqui mesmo, no bairro, em outro lugar. Quem puder doar, a gente pega e vê qual é o atleta que vai servir aquele pá de chuteira para dar para ele. O fundador do projeto é o seu Alcides, um homem apaixonado pelo esporte. Ele destaca como surgiu a ideia de criar a escolinha de futebol. Eu sempre tive essa ideia de ajudar, né? Aí a gente tinha um clubezinho ali embaixo, e aparecia muitas crianças lá, pedindo essas coisas, aí conversando, sugerindo essa necessidade de formar um time. E aí eu juntei com os colegas, e a gente fundou o Nacional, né? E com foco em crianças carentes, crianças de risco, né? De vulnerabilidade, e com foco para esse. E aí a gente conta com a ajuda dos pais para manter o projeto, e as crianças carentes são acolhidas pela gente. A gente usa como base a questão da escola, né? E o convívio familiar. E usa para isso o esporte como ferramenta. E assim, o Projeto Nacional Timor Esporte Clube, criado há 30 anos, vem mudando a realidade das crianças e adolescentes, que são inseridos desde cedo na prática esportiva. Uma ferramenta de transformação social que integra, reúne e envolve as famílias. A gente tem crianças aqui de Timon, do nosso bairro Grande Parque Alvorada, que abrange cerca de uns seis bairros. E do interior também, da Gameleira, da Vertente, ou do interior aqui próximo, né? Que tem pai que chega a andar de bicicleta 12 quilômetros, seis para vir e seis para voltar, para trazer a criança para cá. Então a gente tem que usar o que a criança gosta para educar. Não basta só cobrar, você tem que flexibilizar, dar alguma coisa em troca, e assim, usar o esporte é uma ferramenta muito boa que a criança gosta e para isso a gente vai educando, né? E fazendo com que ele forme um cidadão. E o último confronto da primeira fase da Copa do Brasil começou a ser disputado ontem, aqui em Teresina, entre o Fluminense do Piauí e o Fortaleza. Mas, devido à forte chuva, quem encharcou o gramado do estádio Lindolfo Monteiro, o segundo tempo da partida foi adiado para hoje, às quatro horas da tarde, também no Lindolfo. E olha só, depois de um primeiro tempo com muita chuva e futebol, o jogo foi encerrado pelas condições do gramado que ficou encharcado com a forte chuva de domingo, como vocês podem conferir neste exato momento. O Fluminense criou oportunidades logo no início do jogo e o Fortaleza apertou com boas jogadas no fim do primeiro tempo que terminou empatado em 0 a 0. Mas, foi no intervalo que essa chuva que você pode observar aumentou e a arbitragem avaliou a situação do gramado. Foi iniciado, então, o processo de drenagem manual com a utilização de baldes e rodos. Mas, não adiantou muita coisa. Depois de conversas com os dois times, ficou definido, então, que o segundo tempo da partida seria adiado para a tarde de segunda-feira aqui mesmo, no estádio Lindolfo Monteiro. A partida foi interrompida devido à chuva, houve a abertura do protocolo, esperaram-se 30 minutos e, no outro 30 minutos do bom senso, a chuva voltou a persistir, então, clubes e a arbitragem acharam por bem dar por encerrado. A partida realmente não tinha como dar sequência, muita água no gramado e, realmente, isso aí prejudicava as duas equipes. Realmente, é uma situação de risco até para os atletas. Acho que a nossa equipe fez um bom primeiro tempo, a gente conseguiu criar chances de gols, neutralizamos as jogadas fortes do adversário, acho que a gente via uma crescente dentro do primeiro tempo. A gente vai ter uma conversa com as coisas pela manhã no CT após o café para a gente poder alinhar mais algumas situações que a gente acha que a gente deve alinhar para o jogo da tarde a gente conseguir, nesses 45 finais, a gente conseguir fazer história. E agora a gente vai falar de campeonato piauiense, porque o River vergoleou o Coriçabá e terminou a segunda fase na liderança da classificação geral. Vamos conferir. A torcida riverina estava animada antes do jogo começar. Era dia de festa, dia de comemorar. Afinal, o Galo Carijó estava de aniversário, 78 anos de clube piauiense. Em meio à animação, no gramado, os jogadores já estavam concentrados para a partida importante, para o River sair da vice-liderança do campeonato e ficar no topo da tabela. E para o Coriçabá, já rebaixado, melhorar o seu desempenho e se despedir do torneio com um resultado positivo. O jogo começou e logo no início o River abre o placar no estádio Albertão. Caquim, artilheiro de 24 anos, colocou a bola no fundo do gol. Um gol que estava sendo muito esperado por ele, depois de uma recuperação de uma lesão. Sensação muito boa, né? Para mim, que vim de uma lesão no começo do campeonato e estar podendo estrear com o gol, para mim, me sinto muito satisfeito. Agradeço primeiramente a Deus e ao doutor André que fez essa cirurgia e logo, logo me recuperei e pude voltar a atuar com a camisa do River que já estava muito ansioso e uma bobeada ali da zaga. Graças a Deus consegui roubar e fazer o gol. Ainda no primeiro tempo, o River continuou a tentar o segundo gol e o Coriçabá alinhou o time para ter uma boa defesa. O River tentou muitas vezes marcar o segundo gol logo no primeiro tempo e o goleiro do Cori defendeu as tentativas com muita raça. O primeiro cartão amarelo do jogo foi na grande área do River, bom para o Coriçabá. A bola foi batida e o Heitor defendeu bonito. O time de Floriano tentou de todas as formas empatar no primeiro tempo. Aos 37 minutos, o Coriçabá teve bola balançando a rede, mas foi impedimento. A bandeira levantou. Ele colocou pressão no campo com muitos lances bonitos. Nenhum teve resultado de gol. Já no segundo tempo, o jogo continuou com muitos ataques dos dois times. O River querendo fazer o segundo gol e o Cori tentando empatar. O jogo volta quente depois de substituições no campo e o River começou a se comportar totalmente diferente. Um segundo tempo recheado de gols. Olha só, o segundo gol do River foi do Ju a Logoano. Um belo gol no estádio Albertão driblando todo mundo, colocando a bola no fundo da rede. Um gol importante porque o Galo não poderia perder e precisava também secar o Orense, que estava empatado em número de pontos, mas com um gol a menos de saldo. Depois do segundo, o Galo se animou, atacando em busca do terceiro gol. E ele chegou. Gol do River marcado pelo Ronald. Agora o terceiro gol do Galo foi do camisa número 15, Guilherme. E em pouco tempo depois, mais um gol do River. É uma verdadeira animação para o aniversário de 78 anos do time. O dono do quinto gol foi o Ju Alagoano. Muito feliz de poder fazer dois gols. Eu estava também sempre conversando com o professor para saber do resultado do outro jogo, porque a gente também estava pensando no outro jogo, porque eles poderiam abrir o pracalar e a gente tinha que fazer gol aqui. E daí demos 100% e graças a Deus fomos felizes e consegui a primeira colocação e saí em primeiro lugar. Me emociono muito. Vejo família, vejo amigos torcendo por mim, me dando força, que na hora que eu mais precisei, estar voltando e estar atuando, fazendo o gol com a camisa do Híder, eu me sinto muito gratificante. Já sabia que estaríamos na semifinal, mas era um jogo que valia a primeira colocação geral e isso aí fazer com que a gente pegasse um adversário que teve uma qualificação um pouco abaixo, o que não diminui nada a qualidade, a dificuldade que vai ser essa semifinal, mas também o direito de disputar, de decidir em casa, que isso é importante também. Então, esses foram dois aspectos que eu abordei muito durante a semana, mas também a importância do jogo, a camisa do River, mesmo que não valesse nada disso, a camisa do River é a profissão que eles escolheram, então tem que sempre dar o máximo, buscar dar o melhor e foi isso que aconteceu e graças a Deus conseguimos sair com a vitória e a primeira colocação da competição até aqui. Além dessa partida, tivemos outros jogos fechando a segunda fase do Campeonato Piauiense. Lá em Oeiras, no estádio Gerson Campos, o Oeirense também goleou o Picos por 4x1, se garantindo como o segundo da tabela geral. E ontem no estádio Pedro Alelaff, o Parnaíba derrotou o 4 de julho por 3x1. Com esses resultados, as semifinais do Campeonato Piauiense foram definidas. O River vai enfrentar o Parnaíba e o Oeirense vai jogar contra o Autos. As datas desses jogos ainda serão divulgadas. E o Alep TV, primeira edição, fica por aqui. A todos, uma ótima tarde, um ótimo começo de semana e a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau! Tchau, tchau!